Um levantamento feito pela ONG Todos pela Educação aponta que 40,8% das crianças brasileiras entre 6 e 7 anos não sabiam ler ou escrever em 2021. Uma grande preocupação sobre alfabetização infantil. Matheus é daqueles alunos bastante disciplinados. Com a ajuda da mãe, ele se dedica bastante às tarefas de casa, da escola e aos momentos de lazer. Aliás, a organização do garoto é o que o faz autônomo e mais responsável. Eu tenho compromissos na semana. Daí, na segunda-feira à tarde, às 4 horas, eu tenho consulta na psicóloga de 15 em 15 dias. E daí, depois que a consulta acaba, eu faço meus deveres de casa. Daí, na terça-feira, eu tenho uma aula de inglês depois da escola às 2 horas à tarde. E uma aula de judô às 7 horas da noite. Daí, entre esses compromissos, eu posso fazer minhas atividades. A mãe do Matheus, Luciana, é fonoaudióloga e psicopedagoga. Ela sabe da importância de o filho estudar, mas também de brincar e até jogar videogame. É desta forma que ela consegue administrar o tempo do menino e potencializar o aprendizado dele. Os pais estão esquecendo que os filhos precisam de uma quantidade de horas de sono ideal para eles terem um sono reparador. Porque o sono, ele é importante para a memória, para a atenção. Então, às vezes, Matheus me fala assim, mãe, eu tenho um colega que manda mensagem no grupo nosso de WhatsApp, 2 horas da manhã. E eu fico pensando assim, nossa, e ele fala assim, eu tenho colegas que cochilam durante a aula. Então, será que essas crianças estão dormindo satisfatoriamente? É obrigação dos pais procurar entender como que é o processo do filho. Uma reprovação, ela não vem de uma hora para a outra. Ela não vem de uma hora para a outra. É responsabilidade dos pais entender o que está acontecendo com o seu filho. E procurar uma solução, procurar uma ajuda o mais precocemente possível. Se manter os estudos em casa já era um desafio para os pais e responsáveis, com a pandemia isso ficou ainda mais complicado. Saber dosar o tempo e não extrapolar nos estudos acabou se tornando uma arte. Saber equilibrar bem o tempo entre as obrigações escolares e os momentos de lazer é fundamental. Este equilíbrio ajuda a melhorar a aprendizagem e a fortalecer vínculos. O assessoramento da criança em casa é necessário e insubstituível. Não tem jeito. Por quê? Eu só consigo ter regulação. O que é regulação? É saber o que fazer ou não fazer, espaço, tempo, universo, objetivo, através de um adulto. Então, o adulto que é meu referencial é pai e mãe ou quem faz essa função. Então, é necessário que o adulto esteja na minha vida para que haja regulação e autorregulação, que é a capacidade de eu ter uma crítica e de uma autocrítica. Segundo o IBGE, a cada cinco crianças entre seis e sete anos, duas não estão alfabetizadas como deveriam. Complementar os estudos escolares em casa é importante, mas o ideal é que este tempo varie entre 20 e 40 minutos, dependendo da idade, sem exageros e sem excessos. No mundo, onde tudo é muito rápido hoje, o nível de ansiedade tem aumentado demais, porque a demanda é muito rápida. Então, o que tem que se fazer é o momento certo, a hora certa, limite, não esquecer do sono. O sono é essencial, o sono é a faxineira do cérebro. O sono é o momento de descanso dessa nossa máquina humana. Então, as crianças têm que dormir na hora certa.